E quais foram as principais dificuldades, cara, que você passou, assim, tanto na sua vida pessoal quanto nas apostas? Na vida pessoal, a maior dificuldade que eu passei até aqui foi quando meu pai faleceu, que eu morava sozinho com ele. E assim, foi um momento muito difícil na minha vida, né, que eu tive que... É como falam, né, quando acontece algo desse tipo, existe um processo, existe uma mudança. Eu falo sempre que eu morri e vivi. Porque realmente, no momento ali, eu realmente tinha... Minha pressão baixou, né, e aí eu fiquei todo sem movimento nenhum no corpo e eu saí realmente desse jeito. E parece que aquilo foi uma situação a qual eu, tipo, aconteceu essa mudança realmente muito drástica na minha vida. Você teve que amadurecer. Inclusive, eu passei por uma aprovação, tipo, ele faleceu no mês de março e mais ou menos eu me iniciei a trabalhar. Trabalhei seis meses na empresa. Eu passei por uma aprovação, acredito, com Deus. E, tipo assim, financeira. Talvez seja também isso um dos pontos que me faz hoje ter... Até abundância eu falo porque, tipo assim, hoje basicamente, quando eu sei, eu praticamente faço o que eu quero. Não é uma fala assim, ah, não, mas tipo, se eu quiser vir para Caju, por exemplo, comer o que eu quiser, eu venho. Eu falo nesse sentido. Para quem teve uma limitação de vida, isso, para mim, é gratificante. E com meu pai, meu primeiro mês de trabalho, ele estava precisando do dinheiro. Só que ele nunca quis, né, e tal. E quando eu recebi o dinheiro, assim, a primeira coisa que eu fiz foi... Eu sabia que ele estava precisando. Foi chegar e passar o dinheiro todinho. Tipo, ali, tipo, cara, a sensação que eu tive naquele momento, tipo, não dá para explicar. De você conseguir ajudar, né, de você... Antes você não conseguia e agora você teve esse poder de, não, agora eu consigo dar essa ajuda. E foi muito gratificante porque ele precisava e não tinha como conseguir. E, tipo, são situações que isso, após essa sensação, com o mês, mais ou menos, foi assim... Isso foi... Na verdade, eu iniciei no mês de fevereiro o trabalho e eu recebi no mês de março. No início do mês de março. E ele faleceu dia 20 de março. Então, tipo, assim, foi o período. Não dá para não associar também. Então, assim, é muito disso também. O que é que você faz no seu dia a dia? Porque não adianta. Você pode ser o cara ruim, você pode ser o que... Você pode desejar o mal para os outros, você pode achar que está tudo bem. Mas, velho, existe uma lei aqui na Terra que é muito chata. Chata não, que é muito certa. Que é essa, esses sentimentos aí. É você realmente colher o que você planta. Essa aí eu acredito muito e, tipo, aplico muito isso. A gente colhe o que planta. Verdade, cara. E tem uma coisa também que tem muito a ver com isso que você falou. Que é em relação a gente passar dificuldades. Eu fiz a pergunta, né? Qual a sua maior dificuldade? Você falou sobre essa experiência que você teve. Que você passou com o seu pai. E, cara, depois disso, sua vida mudou, não foi? Passou a mudar. Totalmente. É como se fosse um gás. Como se você passasse por aquilo e amadurecesse de uma forma que, não, agora vai ser diferente. E você conseguisse alcançar passos que você nem imaginava que você conseguiria alcançar. Passei por situações também assim, tipo, de... Tá na beira do abismo e... Eu não sei, cara, mas, tipo, como se fosse só uma mão, sabe? Não, você não vai cair. E, realmente, quando tava lá pertinho do abismo, naquela mão ia e me empurrava. Essas situações aí, não dá pra explicar. Você só senta e você só passa. Cada pessoa passa por situações. Mas, tipo, eu já passei por esse tipo de situação. E nos investimentos esportivos foi quando eu... Passei por essa fase aí, do ganhar muito. Aí, perdi o foco total e comecei a perder. Quando eu comecei a perder, eu perdi, perdi, perdi. E comecei a... Eu comecei a fazer... Até sem ter o dinheiro, inclusive. E aí, o vício tomou conta. E foi uma fase muito difícil. Que eu comecei a pegar dinheiro emprestado. E aquele negócio todo. E aí, foi onde eu tive o auxílio da família. Que eu tenho como uma base muito importante em nossas vidas, né? Que é a família. Foi onde a família, de modo geral, auxiliou. Irmãos, mãe. E... Auxiliou nesse sentido. E foi muito importante também, porque... É importante também que você valorize sua família. Porque nos momentos mais difíceis... Independente de qualquer coisa, vai ser a família. Que vai abraçar. E aí, não mais, teve esses momentos difíceis. Mas aí, tem aquela outra questão também. Que eu sempre passei por momentos difíceis em minha vida. Mas nunca me conformei com momentos difíceis também. Sempre dia a volta por cima. Essa não foi a primeira vez. Essa foi a pior. Mas eu, tipo... Eu era muito... Jogava muito sinuca. Aí, também, já passei por muitos momentos difíceis nessa modalidade. E sempre superei. Sempre superei. Então, assim... Eu acho que eu já fui tão... Passei por tantos tomos. Que hoje, eu acho que, assim... Atingi... Atingi, né? Um grau de maturidade até que grande. E tem pessoas que conversam comigo. Eu acho que eu tenho 40 anos. Já falaram, inclusive. Mas não, gente. Tenho 26. Só pra ficar claro. Mas, assim... São as vivências que a gente vai tendo na vida. E vai aprendendo. Porque experiência a gente não compra, né? A gente passa. Tem que meter a cara, meu. E tem gente que olha assim... Olha pra gente hoje... E começa a dizer... Não, esse cara é sortudo. Por estar na posição que ele tá. Olha o que o cara fez. O cara mudou de vida tão rapidamente. Só acontece com ele. Assim, comigo é muito difícil. Só que não olha o caminho que a pessoa teve que percorrer, né? Muita gente tem uma vida confortável. Tem tudo que... Ali quando é criança. Na adolescência. Escola particular e tudo. E chega na fase adulta. Fica meio que acomodado. Não corre atrás. Eu acho... Eu passei por isso recentemente. Porque, tipo... Ano passado, agora. No final do ano. Eu consegui a aquisição da Fiat Toro. E aí eu acho que, tipo... Foi uma coisa desse tipo. Cara... Como esse cara conseguiu? Eu acho que é isso, velho. Como esse cara conseguiu comprar, tipo, um carro desses, né? E tal. Que a gente vê. Porque, assim... Realmente são situações que, tipo... Até eu... Tem horas que ficam me perguntando e agradecendo muito a Deus. Porque... Eu não imaginava isso. Veja, com 20 anos, cara. Eu não tinha nem... Assim, era tão desnorteado antes, inclusive. Tipo... Cara, eu ficava me perguntando. O que é que eu vou ser da vida, velho? E eu acredito que é esse o sentimento que tem muitos jovens hoje. Que tem esse sentimento. Que olha, assim, pra uma coisa... Não tem outra saída. O que é que eu vou fazer da vida, né? O que é que eu vou fazer? Eu fazia conta, cara. Quando eu completei 18 anos. Que eu consegui meu primeiro emprego. Eu ganhava um salário mínimo. 750 na época. Aí... Eu ficava fazendo conta. Poxa, eu vou ter que trabalhar a vida toda. Pra ver se com 30 anos eu consigo uma casa e um carro. Que... Era esse o caminho que eu tava seguindo. Se eu não mudasse, né? Tomasse uma atitude. De fazer uma faculdade. De trabalhasse pra poder crescer dentro do emprego. De diversificar, de investir, de procurar outras fontes de renda. Então... Top, percebido. É... Top demais isso aí. Muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.